Quem pedala à noite sabe da importância de alguns itens de segurança, como faróis e luzes traseiras na bicicleta. Isso aí parece que tem um alarmezinho, como é que é? É uma buzininha, né? Que ela usa também para evitar um pedestre, alguma coisa que... Dá um som de alerta aí. Isso. Mostra pra gente como é que é. E aí também já funciona como o farol. Como o farol também, né? É importante ter esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo, ainda mais você que fala que vai passear com o filho. Sim, sim, acredito que sim. Sábado é dia de edição especial do Bora de Bike. E desta vez o passeio vai ser durante a noite, num percurso de 10 quilômetros, passando por pontos estratégicos da capital, onde os participantes vão poder curtir a decoração natalina. Para pedalar com segurança durante a noite, não podem faltar itens como faróis e pisca-pisca. Equipamentos que podem custar de R$ 25,00 até mais de R$ 300,00, de acordo com a marca e a potência. A tendência hoje é deixar de lado pilhas e baterias descartáveis que poluem o meio ambiente e usar equipamentos que podem ser recarregados, olha, com um cabo USB como esse aqui na minha mão. É o caso desse farol aqui na bicicleta. E aqui, ó, dessa forma ele serve para iluminar aí trilhas, pistas mais escuras. E se você estiver no trânsito da cidade, o ideal é colocar ele piscando para servir de alerta para motoristas e pedestres. E não é só na bike que é preciso colocar então os equipamentos de segurança não, viu? Fernando, aqui a gente tem um manequim que está todo equipado, está prontinho para dar uma pedalada à noite com segurança. Onde mais a gente pode colocar uma luzinha, um alerta? Olha, hoje temos uma variedade enorme de sinalizações para bicicleta, principalmente para quem anda à noite, né? Além dos capacetes refletivos, temos os coletes também com refletivos. Os próprios capacetes também que já vêm com o LED atrás, justamente para você à noite, sinalizar durante o dia na necessidade, você liga aqui, ó. Então, são vários equipamentos que você não pode deixar de usar para fazer um pedal seguro. E você estava falando até da cor dos capacetes, né? Hoje não é só uma questão de estética, essa cor aqui, esse capacete mais chamativo também vai ajudar. É, além de ser mais moderno, são as cores que ajudam na visualização durante a noite e para os motoristas terem uma visão melhor, mais perfeita para não evitar o acidente. Agora, precisa de óculos à noite? Precisa, o óculos também ajuda, é questão de poeira que os carros deixam e o mosquito durante... Principalmente se você vai andar em rodovias, aqueles mosquitinhos entram nos olhos lá e atrapalham muito, pode causar acidente. Então, o óculos transparente é muito importante à noite. E é claro, antes de ir para o passeio, é importante dar aquele check-up básico na bike. A manutenção correta vai garantir pedaladas seguras e sem contratempos. Encher os pneuzinhos, ver se a marcha está reguladinha, principalmente o pneu, né? Que se o pneu tiver murcha, complica.